Olá, amantes da qualidade do ar e defensores do verde. Sejam bem-vindos ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e crucial, plantas que purificam o ar. Se você está em busca de maneiras naturais de melhorar a qualidade do ar em seu ambiente, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir plantas que não apenas adicionam beleza ao seu espaço, mas também atuam como verdadeiros purificadores naturais. Sem mais delongas, vamos respirar fundo e mergulhar nesse universo verde. Plantas que purificam o ar. 1. Espada de São Jorge, Sansevieria trifaciata. Conhecida por sua resistência e fácil manutenção, a Espada de São Jorge é eficaz na remoção de topcinas como formaldeído e benzeno. Coloque-a em ambientes com pouca luz. 2. Lírio da Paz, Spatifilum SPP. O Lírio da Paz é uma planta elegante que ajuda a filtrar compostos como amônia, benzeno e formaldeído. Mantenha o solo sempre úmido e evite exposição direta ao sol. 3. Era Inglês, Edera Helix. A Era Inglês é eficaz na remoção de partículas de ar poluído. Ela se adapta bem a diferentes condições de luz e pode ser cultivada tanto em vasos quanto pendurada. 4. Ficus Elastica, Borracha. A Ficus Elastica, ou planta da borracha, é excelente na remoção de poluentes do ar interior, incluindo formaldeído. Ela prefere luz indireta e rega moderada. 5. Palmeira Areca, Dipsis Lutessens. Conhecida por sua eficácia na remoção de toxinas, a Palmeira Areca é ideal para melhorar a qualidade do ar. Coloque-a em locais bem iluminados, evitando luz solar direta e intensa. 6. Gibóia, Epipremnum Aureum. A gibóia é resistente e eficaz na remoção de toxinas do ar, incluindo formaldeído, chileno e benzeno. Pode prosperar em condições de luz variadas. 7. Crisântemo, Crisantemum Morifolium. Além de suas flores vibrantes, o Crisantemum é eficiente na remoção de compostos como amônia e benzeno. Coloque-o em locais com luz solar direta. 8. Aloe Vera, Aloe Barbadensis Miller. Além de seus benefícios para a pele, o aloe vera também é eficaz na remoção de toxinas do ar, como formaldeído e benzeno. Prefere luz solar direta. E assim concluímos nossa exploração das plantas que purificam o ar. Espero que essas sugestões verdes incentivem você a trazer não apenas beleza, mas também ar mais puro para o seu ambiente. Se gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que valorizam a qualidade do ar e se inscrever para mais conteúdo sobre o mundo verde. Até a próxima, Defensores do Ar Puro! Aloe Vera, Aloe Barbadensis Miller.